Esse mar de mexeriqueiras teve este ano a primeira produção à altura do seu tamanho. Dos 18 mil pés, 8 mil produziram 39 mil caixas de mexericas. Até este ano, a propriedade patinava em produtividade. Era muito esforço para pouco resultado. Eu não conhecia os meus problemas. Eu não conhecia o que eu tinha que combater, o que eu tinha que nutrir na planta. Eu trabalhava cegas. A saída foi apostar no conhecimento de um engenheiro agrônomo. É quando entra no pomar o Diego. O pulo do gato aqui foi a chave do monitoramento. Entender sobre as pragas e as doenças, fazer as pulverizações nos momentos certos. E isso acaba gerando uma economia no final. Até a temperatura, na hora de fazer as pulverizações, eu aprendi isso. Então foi muito importante. Mas o começo da promissora colheita coincidiu com o início da pandemia de coronavírus. Medo na lavoura. Mexerica não é fruta que se possa estocar para esperar um melhor momento de mercado. O jeito, então, foi vender. De qualquer jeito. Eu acabei abaixando o preço da fruta para vender para outros estados. A gente vendeu no Maranhão, para Imperatriz, São Luís do Maranhão e Teresina, no Piauí. Várias conversas de que vai fechar o Serrasa, não vai. Então a gente trabalhou sobre uma tensão de que pudesse ter a fruta perdida na roça, no pé. Não foi o que aconteceu. Não sobrou fruta no pé. Toda a produção foi colhida e vendida. Mais de 30 pessoas mantiveram o emprego. Gente como a Dalzeni, funcionária na fazenda, desde o começo. Aí aqui foi uma ótima oportunidade para nós, que está trabalhando aqui. Para nós que tem filhos para criar, tem contos para pagar. Então foi uma ótima oportunidade. Valdena temia mais o desemprego do que o coronavírus. Medo de ficar com fome, né? A fome é doída. Edinaldo veio de Campina Grande, na Paraíba, para esta safra. Deve ficar, no mínimo, para o ano que vem. Para mim está bom, graças a Deus. Está dando para ir trabalhando e estamos aí. No fim da colheita, mais de 70 caminhões saíram da fazenda abarrotados de mexerica. Até ao deixar a propriedade, a mexerica ainda produz emprego e renda a muitos trabalhadores. Do motorista ao pessoal que separa e carrega o caminhão. Ainda vai passar por alguma ceasa, um supermercado ou mercearia, alimentando a economia antes de chegar ao consumidor. A pandemia não foi capaz de abater o negócio. O mercado agro não parou. E muito por esse fato, conseguir comprar os insumos agrícolas não teve sua dificuldade. E você vê, numa crise dessa, a gente teve resultados bons, a gente só espera melhoras. Dê uma avorta no vírus. Vamos ver o ano que vem se esse vírus vai embora, né? Acaba, né?